Música Estamos na Granja Marim, linha Jacutinga, Missal. É um programa que a E-Mater está realizando sobre chamada pública, que é um grupo de produtores sendo assistido com todas as tecnologias para a produção de leite à base de pasto com suplementação. E aqui nós estamos vendo o pastejo na Grama Gigues, que é uma estrela da linha africana. E temos aqui observado o momento correto da entrada dos animais no piquete, onde tem bastante folha para os animais consumirem. E percebemos que o animal dá poucos passos e bastante bocado. E essa é a proposta desse trabalho de leite à base de pasto. Música Música